Mas a definição de hippie não mudou, mudou o atuadilo do hippie. Não, mudou imensa coisa, mudou a forma como fala, a forma como se veste, as crenças políticas. Eu devido que este hippie tecnológico seja necessariamente contra a guerra. Mas como é que tu identificas que é um hippie e não mudou? Não estou a dizer que inveja a vida dele, mais ou menos, mas vou com uma baliza no intervalo, estás a ver? Não é um hippie, bro. Eu sou um gajo de tecnologias e gosto muito dos confortos das tecnologias, estás a ver? Certo, certo. E tudo o que a tecnologia me facilita e gostava de poder. Mas para eu usufruir desse comodismo, eu não posso ser. O teu problema de fundo é com a ideia de trabalho. Odeio, meu. Odeio. Cada vez tenho mais asco. Onde nós passamos a generalidade das nossas horas acordadas. Não, trabalho, viagem. A tua mentalidade está vocacionada para esse bem-estar material. E precisamente porque tens dificuldade em obter-lhe e porque centras os teus esforços no mesmo. A diferença é que o hippie não precisa de centrar os seus esforços nesse sentido no bem-estar material. Já o tem garantido e, portanto, pode procurar o bem-estar espiritual. Bati a boé, mano. Há 200 anos atrás, mas bati a boé, estás a ver? Que era o pessoal que ia acender lâmpadas na rua. Certo? Acabou esse trabalho, já acabou. Estas a ver? Essas pessoas foram para o outro lado. Bro, eu cheguei ontem a casa e vi o meu pai com uma faca a limar um pônei. Há inteligência artificial capaz de produzir outro, capaz de codificar, produzir, programar, cada vez mais. Se chegasse a esse ponto, por exemplo, muita gente vai ficar sem emprego, como muita gente fica sem emprego nas fábricas hoje em dia. Mas eu acho que isso é lógico de se pensar, bro. Poderemos ser hippies se houver um rendimento básico incondicional ou vamos querer mais a nível material. Porque eu, por exemplo, defendo um regime de transição, para fechar aqui este ciclo. Então, rendimento básico incondicional é uma parcela daquilo que tu ofereces. Vem aquela coisa de velho, que é o trabalho da saúde. Então, eu trabalho da calo, trabalhar faz parte. Achas que toda a gente tem o direito a realizar-se através da atividade no trabalho? Há pessoas em países com salários mais elevados que fazem aquilo que se chama o estilo de vida frugal, de custo mínimo, para se reformarem, por exemplo, aos 40 anos. E notas o esquema de vida à volta disso. Pois morres de fazer dois dias de fazer 40 anos. E isso é bem feito, deixa-se a subir, né, cabrão? Tome um gelado, bebe um gímeo. Foda-se, diverti-te um bocado enquanto estás cá. Não interessa como começa, é desinteressante quando acaba. É uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita... João. À nossa frente, atrás da câmara. Bessa. Já sabem. Precisamos desse apoiozinho, deixem o like, subscrevam. Apoiozinho? Apoiozinho não gosto. Eu gosto de apoiozinho. Gostas? Apoiozinho, pronto. Aquele apoio, exato, porque na verdade é pequenino. É um like, não custa nada. Subscrevam. Nas plataformas, adicionem aos favoritos. Agora se tens este vício, eu não tenho tudo no diminutivo. Cás, já dizia. É, sabes porquê? Porque eu como tenho dificuldade em pedir coisas, no geral, são pessoas... Pedir coisinhas? É, coisinhas. Parece mais pequeno. É aquele eufemismo à tuguinha. Exato, à tuguinha. Inclusive, de orites para mim. Exatamente. Cigarrite, se me empreste. Cigarrite. Olha, entrando já assim de chofre, porquê é que as pessoas usam diminutivos? Porquê é que é tipo, porquê é que leva... Mas são mansos, bro. Mansos? Acho que o manso, e eu considero-me uma pessoa mansa, usa muito diminutivos. Na tua vidinha vais usar... Pois, mas de onde é que vem aquilo a que chamas mansidão? Como é que uma pessoa na vida se torna mansa? Nasce manso? Não, bro, eu acho que é de... Imagina, eu vou dar este exemplo. No meu trabalho, às vezes tenho que dar mais notícias. Mais notícias? Sim, estás a ver? Uma das notícias que eu tenho que dar, há algumas dívidas que as pessoas têm que pagar, está a saber? Certo. Quando são dívidas muito avultadas e se eu gostar da pessoa, somos a tesourinhos. Sabe? Não digo isso. Mas diga as coisas, tipo, numa forma, não as palavras no diminutivo, mas a expressão no diminutivo. Não faço-me entender. Ok. Um eufemismo, mas em vez de ser o minuzito... Eu acho que tu usas isso na tua vida geral, que é tipo, tentares, tipo, amansar as coisas. Amansar as coisas, exato. Não é ser as mansas, é amansar. Mas tu disseste, exato. Por exemplo, eu uso o diminutivo de uma forma que não é... Corrente. Muito corrente. Ah pá, não sei, não é uma forma que é assim muito criteriosa, eu sinto que estou a pedir algo e quando eu inconscientemente sinto isso, vou pedir um favorzito. Eu peço, eu peço, eu peço... Por exemplo, eu peço por favor... Porque eu acho que eu posso dizer o que é que eu acho que é. Quando eu falo assim é... Quando é para tu me pedires de cima para baixo, pedes de baixo para cima. E as pessoas tendem mais a aceitar o de baixo para cima, quando é um favor. Estás a ver o que aquela pessoa precisa de mim. Estás a ver do que tu falaste de cima para baixo. O que aquela pessoa precisa de mim. Portanto, se eu usar o imperativo, achas que o pessoal vai subscrever o Patreon? Ah pá, eu não sei. Não sei, não sei, subscrevo o meu Patreonzinho. Mas não sei se faz sentido, tu quando dizes o Inho, estás a tentar ser ou fofo ou agradar. Exato, mas podes também estar a desvalorizar. Sim, é só um cão cruzinho. Sim, claro, claro, claro. Claro que sim. Porque a pergunta que me ocorre agora, e eu para começar eu vou precisar de perceber a quem é que tu te referes. Mas o modo desta conversa é, eu quero ser um hippie tecnológico. Mas queres ser um hippie? Queres ser um hippizito? Queres ser um hippizão? O que é que é um hippie tecnológico? Olha, antes de mais, boa noite a todos. Por que é que dizes sempre isto? Porque gosto de... Acho que é boa educação. Já falaste imenso. Já foste de bola educada. Mas agora, quando eu tenho a palavra, igual estás-me a interromper, Francisco, quando eu tenho a palavra, eu gosto sempre de me dirigir às pessoas que nos ouvem com um forte abraço para elas, porque as pessoas estão a ter semanas difíceis, sabes porquê? Porque não são hippies tecnológicos. E isso é a verdade que nos falo. Porque eu vou te dizer porquê. O que é que é um hippie tecnológico? Para começar, o que é que é um hippie, Francisco? O que é que é um hippie para ti? Não estou a dizer que tu vais me dar... Hoje em dia, o que é que é um hippie em 2022? Não, a tua ideia de hippie é mais fácil. Mas se eu pensar em hippie, eu penso numa identidade que é anacrónica, que estou a pensar, por exemplo, nos anos 60, 70... Estou-te a dizer, estou a responder-te. Sim, sim. Mas a definição de hippie não mudou. Mudou o ativo do hippie. Não, mudou imensa coisa. Mudou a forma como fala, a forma como se veste, as crenças políticas. Certo. Eu devido que este hippie tecnológico seja necessariamente contra a guerra. Mas como é que tu identificas que é um hippie e não mudou? Tipo, te procuras as mesmas coisas. Não? Não. Eu procuro alguns padrões de raciocínio, que se eu for a descrever isso, a resposta é muito mais longa do que o Castro quer. Lamento, sou assim. Não recebi o briefing que ia ter que responder à pergunta que eu fiz. Mas devias. Pronto. Mas... Não, diz que continua, desculpa. Estava a tentar arranjar o índio nesta palavra. Primeira imagem que me veio à cabeça. Anos 60, 70, Flower Power, Woodstock, Sexo Livre... Mas porque isso era contra a corrente. Porque era contra a corrente, mas de uma forma diferente de que era, por exemplo, o punk. Menos violenta. Ok, vamos então, o que queres fazer assim? Uma pessoa contra a corrente, por meio não violento. Normalmente. Agora, se toda a gente fosse... Mas não todos os hippies são assim. Ou não? Porque há muitas pessoas que poderiam caracterizar hippies que têm ideias violentas também dentro desse segmento. Certo, certo. Mas eu vou caracterizar... Cultos. É verdade. Exato. Ou pertençamentos cultos. Exatamente. Porque em qualquer uma dessas... Cultos podemos considerar hippies? Depende do culto, primo. Ah, a pensar cultos, estavas a caracterizar hippies seriam pessoas cultas. Não, estás a dizer cultos... Não, primo, não. Não, ser cultos, não é? Cultos de... Tipo o Charles Manson. Tipo o Charles Manson. Não, não considero, primo. Aquilo é hippie, mano. Aquilo é hippie, bro. Aquilo é hippie, mano. Pronto, e estás a ver. E a forma de rebelião contra o sistema é mais violenta. Não, mas hippie é feliz. E eles não eram felizes sempre em Assis? Hippie não é feliz? Não, hippie não é necessariamente feliz. Portanto, olha, por exemplo, há determinados consumos que caracterizam grupos sociais. Isso é inevitável. Por mais que não queremos falar de verdade. O consumo destas drogas... Hippie não é um sinónimo de ser feliz? Não, é sinónimo de teres um teto. Não teres um teto? Pelo menos que não seja móvel. Tens é um teto precário, um bocado. Não sei abrir... Não, não, tens um Volkswagen, uma bom de forma. Ok. Quer dizer, tens tipo estereótipos que descrevem um hippie. Pronto, lá está. Tipo o cérebro da lhoca. Eu não vou tentar caracterizar um grupo social pelo estereótipo. Quer dizer, vou utilizar o meu estereótipo. Sim, estou estereótipo, exatamente. Pronto, então vai lá. Força no hippie. Pronto, o hippie é para isso. Em 2022, o hippie é uma pessoa que procura viver um estilo de vida mais ligado à natureza, porque aquilo é que só põe, digamos assim, ao sistema social vigente, é em relação com a tecnologia. Exato. Exato. E por isso é que o hippie tecnológico me parece uma contradição nos termos. Não é, bro. Não é. Hippie tecnológico é um gajo que estimula Pokémon GO. Eu vou-te dizer a definição de hippie para mim. É uma pessoa que, nos tempos livres, que são todos que não trabalham, ou seja, nos tempos livres... Ok, não trabalha. Ok. Não trabalha. A minha definição, estou a usar o meu preconceito aqui. Posso? Obrigado. Então, são pessoas que não trabalham, têm muito tempo livre. E no tempo livre há não a procurar uma única... Há mais coisas, mas uma coisa é certa que há não a procurar. O que é que é? Da felicidade. Estás a ver? Do bem-estar. Do bem-estar. Do seu bem-estar. Não trabalha e está à procura do seu bem-estar. Do seu bem-estar. Não é o bem-estar, não é tipo de ser feliz, porque também felicidade extrema irrita. É estar no confuso. Não, está... Irrita, mas o que é que te interessa a ti se irrita? Não, mas todas as pessoas irritam. Mas estás sempre feliz e irrita. Deve irritar. Estás constantemente feliz. Sempre feliz. Irrita a ti próprio e estivés sempre feliz? Nem pensas nisso. Estás sempre feliz? Sim. Pensa nisso. Estás uma pessoa que está sempre... Que é feliz, que esteja sempre alegre, se calhar. Pronto, mas não importa. Uma pessoa que está sempre feliz. Achas que ela, se estiver mesmo feliz, está a pensar a ficar irritada ou não? Não, a cena é que não isso não funciona assim. É que o sentimento de irritabilidade é... Isso não é possível. O sentimento de infelicidade. Negativo. Ok. Então deixa-me só... Vamos tentar perceber o que... Uma pessoa extremamente à procura da felicidade, seja o que é, estás a ver, uma pessoa que odeia bens materiais... Portanto, já não é o Will Smith naquele filme, em busca da felicidade, porque o que ele queria era material. Sim, mas o Will Smith era... Era alimentar o filho. Era alimentar o filho, bro. E isso é milionário eventualmente, mas alimentar o filho era... Mas era o Will Smith? Não, mas estava à procura da felicidade. Portanto, eu estou a excluir alguns arquétipos, alguns estereótipos. Não, não, não. Estava à procura da felicidade... Ou seja, a felicidade... Não, não passa por ter material. Ok. Por ter posses. Ok. Então imagina, se eu for agora viver para um templo budista... Sim. Imagina, vou para o Nepal viver para um templo Shaolin. Sim. Em que me despojo de todas as... De todas as tuas bem materiais. Ok. Isso é um bocado hippie. Não, não és hippie. Não, mas atenção. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, tu andas à porrada na rua, és boxista? Não, és um gajo que anda à porrada na rua. Usaste as mãos para dar socos. O monge franciscano é hippie? Não, não é. É um monge franciscano. Como é que tu distingues o do outro? Essa é que é a pergunta. Não, não. Onde tem regras? Estás a ver? Estás num templo budista, tens regras. A tua cena está virada para uma religião. Ok, certo, certo. O hippie não tem uma religião. Pode ter ou pode não ter? Sim, mas eu quero definir. Estás a ver? Realmente é meio de ilusão. O budista não sei o que é que ele come. Estás a ver? Ok. O hippie come o que sai da terra. O que vem da terra. Estás a ver? E o tecnológico? Pode-se? Obrigado. Peraí, como o que sai da terra? Mas ele black planta? Ou rouba das árvores, bro. Ok. Tipo, tudo é uma fonte de alimentação. Estás a ver? Imagina uma powerbank ao mundo. A tua powerbank. Acabas, sabes que é assim? A tua power... A tua powerbank ao mundo. Powerbank. 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 Certo, certo. Exato. É o mundo. É o mundo. Tipo, tudo é uma fonte de alimentação. Não tem um código moral como nós o conhecemos. Roubar é permitido porque está no mundo. Mas vais roubar o quê se nada pertence a ninguém? Ah, mas então abulo completamente a noção de propriedade. Claro, bro. Eles não têm nenhuma noção. A roupa que ele tem não é dele. A roupa que ele tem não é dele. A roupa que ele tem está nele. Está nele. É só a roupa. Mas se ele estiver com frio e vai tomar bem um riacho e deixa o casaco, não vai ficar chateado porque o casaco não era a propriedade dele. Claro, não é? Isso não é um casaco. Se ele fosse fino, se não, um gajo de rastas em Detroit com uma usina mão, não é rastafari. Tipo, não é. Lá por ter as rastas, é verdade ou mentira? E eu entendo que seja um momento de iluminação da tua parte, mas é uma ideia bastante complexa e abstrata. Não é abstrata e é complexa, mas eu só trago para aqui coisas complexas. Pronto, mas eu quero que me explique. Pronto, eu explique-te a mim e à populaça que não compreendo. A populaça já está perdida a ver pé dos 10 minutos atrás. Porquê? Porque está, o Pedro está tudo louco. Trocas, já perdeu tudo. O que eu estava a dizer, o hippie, uma coisa que distingue o hippie do budista. Sim. O pavão. Ok, está a fumar pavão. Achas que o budista dá dois? Não dá. Até é isso? E cantam, e cantam, os bons budistas não cantam. Ok. Têm aquela o silivato, estás a ver? Existem hende de coisas, o que é que o hippie tem, que a mim há uma coisa que me nerva profundamente, que eu gostava de fazer. Ir. Ir. Liberdade. Ir. Estás a ver? Não há nada que prenda. Conseguem, tipo, desprender de tudo aquilo que me deixa triste. Ou frustrado. Ok. Estás a ver? O hippie vai. E tu invejas isso? E eu invejo o hippie. Estás a ver como tu invejas os pássaros? Invejo os hippies, bro. Estás a ver? Se for tomar essa definição de hippie, também invejo. E vai, e vai, e não vai por medo. Vai por vontade. Ok. E o tecnológico? E o tecnológico é isso. Simplesmente, tem merdas tecnológicas, estás a ver? Tem mordomias. Ah, ok. E tu queres ser hippie, mas ter na mesma o conforto que os não hippie têm. O conforto, exato. O conforto. A facilidade de ter tudo à minha mercê. Sem ter que fazer nada para ter tudo à minha mercê. O que é o paradoxo dos hippies. Vamos passar a... Vamos passar a... Exato, quero comer. Não, mas quero... Não é que manda a servir cebola. Tipo, queres cebolas? Mande cebolas crocantes. Vamos passar à frente a parte de que, naquilo que estás a falar tecnológico, exige ainda a paralisar do Air, não é? Não é uma coisa que está implantada na tua cabeça e, portanto, se não tens posses materiais, vais assumir que é que tem posses. Mas o tecnológico tem posses materiais. Tem posses, tem tipo... Consegue ter o próximo iPhone. Ok, ok. Então é hipócrita. É hipócrita, claro. É extremamente hipócrita, meu. É porque tu queres. Eu quero ter a liberdade de uma pessoa que abedicou. Tem um iPhone, tem um Mac Pro, o Air. Tem um Mac Air para poder ir lá para outro. Tem, joga, está em casa com a PlayStation, estás a ver? Ah, está em casa? Ainda por cima é PlayStation, nem é Xbox. Estás a ver? Agora, desprende-se a das coisas más da vida. Estás a ver? Desprende-se. Mas tu conheces assim muita gente? Tipo, caracterizas dessa maneira? Tem uma casa, tem PlayStation, tem um computador, tem... Conheço, conheço. E passam uma vida em casa? Hã? E... Passam uma vida em casa? Sim, vão jogar e vão fazer merda. E se for preciso... Não trabalham? Um gajo desses que eu conheço era Chabal e isto, agora, não estou a dizer que inveja a vida dele, mais ou menos, mas vou com uma baliza no intervalo, estás a ver? Não, não, enfim, não. Ok, continua. Só estou a dizer, mano, que inveja uma beca à vida do gays no sentido em que na cabeça dele está tudo bem, não é? Porque ele não está bem, mas na cabeça dele está tudo bem e faz as coisas que está tipo, não trabalha, está em casa a jogar e a fazer merdas. Mas espera aí. Eu sempre que passo, às vezes eu vejo... Ele ficou com algum tipo de incapacidade do sentido da segurança social? Ah, ficou claro. Tens aqueles 60% a mais. Ok. Então recebe um subsídio por incapacidade. Exato. Mas não é incapaz. Não é? Não é? Tu sabes que ele não é incapaz? Ah, o conheço. Tipo, não é uma pessoa extremamente inteligente, estás a ver? Ok. Tem, obviamente... Mas normalmente esses subsídios são atribuídos e isto... Bem, podemos entrar aqui num caso... Sim, mas às vezes há favores. Há favores de assinaturas maldadas. E é por isso que... E é por causa de discursos como este que crescem partidos que mal chega. Porque o que tu estás a caracterizar é um subsídio dependente. Não é, não é, porque de facto o chabal, eu lembro, ele me roubou com uma beza na cabeça, estás a ver? Está bem, mas... Não pode, não pode, não tem as competências normais de uma pessoa. Não? Não tenho. Ok, essa parte é importante. Ah, não tem, não tem. Mas eu disse... Ok, portanto, a primeira... Porque ficou meio triângulo... Eu disse... Não, tu feste arrastar o cara... Não, 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 tu disseste arrasta o cara... Arrasta o pé, diferente. Ah, sim, arrasta o pé, não é andar, não é andar. Pensavas que era tipo era manco? Sim. Não, bro. Não, arrasta o pé, tipo, não é rápido, estás a ver? Não é tão... Mas é uma pessoa, tipo, é muito interessante falar com ele, por exemplo. Mas tem claramente um... Tipo, ficou com problema. Ok, pronto, estás a dizer... O que interessa aí, esse subsídio, é atribuído-se a pessoa perder a capacidade remunerativa. Sim, claro, claro, que aquela pessoa tem que ter, estás a ver? Claro. Ainda bem que existe essa... Tem dificuldade em arranjar trabalho, em manter trabalho... Ok, pronto. E não é isso, se tu laxas-te uma baliza na cabeça quando eras chabala, laxas-te-me deste trabalho no resto da tua vida... Porquê? Ah, bro, porque se descartes-te como eu fico, eu não tens. Nós estou... Calma, há diferenças. Podes vá com uma baliza na cabeça e ficas relativamente bem. Podes só receber uma imunização... Da escola, sim, sim. De uma vez, recebes uma imunização do que for, da entidade responsável. E uns bons milhares. Ok. O que for. Pronto, mas o que eu estava a dizer... Fez um acidente de trabalho, partes o braço. Sim. Se tu ficares incapacitado para a vida, poderás receber um subsídio. Ficou, ficou, ficou. Se não, podes receber, tipo, um X, mais avultado, obviamente. Pronto, ok. Então, não é um hippie, em primeiro lugar. É uma pessoa com deficiência. Eu não gosto dessas palavras. Eu não gosto dessas palavras. Não gosto. Mas a vida... Isto é para fazer clipe. Não. Não, ouve, ouve. Ouve, tu acabas de descrever um hippie, uma pessoa que não faz um caralho, só quer ter dinheiro para ter uma gansita no bolso de eu sei quanto. Que caracteriza-se? Uma pessoa que não pode fazer. Deixa, deixa... Não, eu... Não, eu vou fazer ou não pode fazer, porque ele só arrasta o pé no as mãos. O que eu estava a dizer é o seguinte, ouve-me. A cena que ele tem, a vida que ele tem, estás a ver? Que é uma vida que não tem que acordar. Te gostavas de ter agora. Mas, sim, ter a possibilidade de poder... Mas quando dá caixas, gostavas de ter essa vida. Ouve-me, ouve-me. Não é vida dele cá adentro. Não, mas foi só jogar Playstation. Não, ter a... E sim, ter a possibilidade de querer não fazer nada. E não fazer nada. Ok. E poder ir. Para o Chico, poder ir é se calhar passar duas semanas no meio do monte. Para mim ir, se calhar é ficar em casa a ver a Champions League. Ou seja, tu queres ser hipitecnológico... E tu também queres. Calma. Não por aquilo que ele é, não pelas crenças que tem, mas por aquilo que ele acede. Que é uma liberdade que tu não tens porque é constrangimento financeiro? Ideológico? Porque... Porque estou confortável. Porque é que não... Porque... E aprender a estar confortável. Ser uma pessoa estar confortável. Tu poderias estar confortável, mas está a falar aí... Não, não, não. Eu estou confortável. Tu estás. E a perder esse conforto. Eles perdem esse conforto. Mas mesmo assim... Porque na minha... Porque procuram algo mais... Algo... Melhor. Ok. Algo... Algo... Algo que lhes deixa... E porquê que tu és assim... E tu procuras o conforto, mas mentalmente não estás confortável. Certo. Ok. Acho que estou a perceber. Então... Fala, só acho que esta cena do hipitecnológico não é difícil, ó caralho. E porquê que tu não és um hipitecnológico? Porque lá está. Porque sou hipócrita. Ó Castro, não é... Não. Porque eu meto dois pesos, duas balanças. Dois pesos, duas medidas. Que é a medida de ir procurar a felicidade e não fazer as coisas que eu não gosto. Estás a ver? E a medida de... Ao menos estou confortável. Ó Castro, eu estou a perceber, mas imagina. É difícil perceber um que é um hipitecnológico. Para, acho que é fácil. Mas perceba toda dificuldade às vezes. Não, não, não. Isso é... Olha, é a discussão que estávamos a ter sobre... Sobre depressão e pôr-se do sol no episódio do Patreon. É uma frase ambígua, poética. Correto? Estás parte do mesmo. Está tudo bem. Mas tu diz assim fora de contexto. Eu tenho inveja. Eu quero perceber qual é que é o contexto disso. Um hipitecnológico é só um gajo. É hip? Mas não é hip, bro. Tenha o modus operandi mentalmente de um hip. Mas o central aqui não é a frase, é o sentimento. Exatamente. Continua a utilizar a tecnologia para todo o seu conforto e bem-estar. Mas porquê é que tu, então, que gostarias de ser hip? Eu disse o hipitecnológico. Porquê? Porque eu sou um gajo de tecnologias e gosto muito dos confortos das tecnologias. Estás a ver? Certo, certo. E tudo o que a tecnologia me facilita. Eu gostava de poder. Mas para eu usufruir desse comodismo, eu não posso ser hip. Percebes? Ok. Eu tenho que ter um trabalho de merda. Mas porquê é que tu tens de ter um trabalho de merda? Porque senão não tenho o resto. Não tenho o comodismo. Ok. Não tenho a facilidade. Então, os hipis são herdeiros? São o quê? Herdeiros de fortunas? Não, bro. São simplesmente pessoas que têm esta coisa que eu não tenho. Então, qual é que é a diferença? Como é que eles têm e tu não? Porque não são hipócritas, como eu. E percebem que eu... E desvalorizam aquilo que eu valorizo. Ou seja, desvalorizam uma coisa que é o materialismo, que eu não desvalorizo. Mas tu estás a dizer que eles têm o mesmo material... Os hipis... Estamos a falar de hipis neste momento, agora. O hipitecnológico. O hipitecnológico tem tecnologia. Pronto, se calhar era junto... Hipitecnológico era o que eu gostava de ser, que era um gajo que ia... Ah, não estás a caracterizar alguma coisa que existe? Não! Ou seja, a última meia hora de conversa foi em vão. Não foi em vão? Não foi em vão. E eu acho que ele estava a tentar definir. Sim, não existe um hipitecnológico. Mas tens uma coisa que... Estás a dar exemplos práticos, então nós pensamos que estás a fazer... Ah, só para concretizar exemplos... Tu aqui tenhas que dar uma definição. Ou seja, eu e tu conhecemos algum hipitecnológico? Não, não conheço ninguém. Ok. Já viste na internet o influencer que se estivesse hipitecnológico? Ou mais para si é o gajo do meu colega que colocou-lhe isso na cabeça. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Se eu conheço alguém... Pessoas que... Lá está, que herdam fortunas, todas as vezes. Ok, pronto. Pessoas que... Pessoas que trabalharam durante 40 anos e a reforma deles é ser hipitecnológico. Ok. Porque têm... Mas agora é... Tu pensas... Isto deprime-me imenso. Eu ter que pensar que... Eu, para juntar 10 mil euros na minha conta, que eu já estive a fazer as contas, estás a ver? Eu vou demorar alguns anos. Certo. Estás a ver? E eu tenho mordomias. Muita gente não tem. Certo. Percebam o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Tens muita facilidade. Tenho facilidade. Ou seja... Ainda mais deprimentei. E eu pensar assim... Ah, eu tenho isto. Eu tenho sorte. Eu sinto para caralho. Se isto desaparece, isto aqui treme muito. Isto parece, exato. E depois entra aquela merda que é. Quando isto tremer muito, pode acontecer um dia, eu abaso. E vou. Mas vou sem isto. E vou só... Certo. Mochê-la às costas. E ninguém mochê-la nem a minha, porque eu sou hippie. Tens que começar... Não sendo hippie, tens que começar a respeitar as pessoas que não têm YouTube e Spotify. Porque isto e isto numa mão... Ah, eu tenho até... Então eu não estava a fazer a minha mão direita. Estava a fazer assim. Quero o quê? Tive movimentos... Não, quero o quê? Estavas a achar que calhar a mão. Estava a tipo... O que dizer? Eu não posso ser esta pessoa que não sou e sou esta. E quando isto faltar, vou ter que ser esta pessoa. O que é que é isto e esta pessoa? Foda-se. Quando isto... Eu já nem me lembro. Quando isto aqui... A minha facilidade e o meu conforto desaparecer. Pode desaparecer. Eu vou estar aqui a tremer. Vou ser uma pessoa que vai estar a tremer. Não vai estar confortável. Na pele em que está. E quando não estiver confortável, eu sei que o meu ladinho de situações... E vais ficar manso. Não. Ou vou ficar manso ou vou ficar... Ou então vais fartar e vais à tua vida. Ou vou. Ou... E viras hippie. Mas... Mas tu não serás um hippie. Mas estás a ver. No início ia... Não foi porque queria. Foi porque teve que ir. Ou estava a fugir. Ou estava a fazer seja o que for. Foi a sociedade que estava a ir igual. Desculpa lá. Mas estás-te a ser sinceros. Quem é que consegue ser são hoje em dia? São? Sim. Terá banho de cabeça hoje em dia. Ah, essa é uma pergunta muito complexa. Não, não. Hoje em dia, mano, tu tens empregos de merda, mano. Quem tem, obviamente. Há pessoas que têm mais empregos. Ah, ok. Não estás a perguntar em absoluto o que tu disseste. Estás a fazer uma generalização. Sim, uma generalização. Pouca gente hoje em dia conseguirá acessar. Mas tu... As coisas boas, tipo tu... Diz-me uma coisa que tu digas. E tu também vais-nos a uma merda. Diga-me uma coisa. Estás a ver? Sim. Que tu digas, eu gosto de fazer, tenho prazer em fazer isto. Adoro fazer isto. Diz-me uma coisa. Música. Música. Acá já se fodeu. Diz-me outra. Está associado. Mas eu estava a passar em música, em musicar, fazer... Não conta. Escrever. Está fora? Está fora. Também faz parte... Pode ser escrever poesia. Isso está tudo dentro da criatividade. Se quiseres, mas imagina... Ser criativo é uma coisa que está para dizer. Pronto. Está bem, mas a mim não me interessa tanto que... Não me interessa tanto, tipo, é criativo se eu tentasse montar um ruta. Sozinho. Ok. Seria uma... Música, escrita... Gostas? Diz-me outra. Aprender merdas. Aprender. Aprender dá-te prazer, aprender. Pronto. Diz-me outra. Fazer sexo. Diz-me outra. Não, não podes repetir. Ah, tem que ser outra. Diz-me outra. Das merdas... Das milhares de merdas que há. Que tu possas fazer. Comer. Comer. Adoro comer. Também gostas de comer. Praticar desporto. Dormir. Estar pessoal. É imensa coisa. Passear na natureza. Cinema. Agora, pega nisso tudo, pega nisso tudo, mete uma bola e tu diz, mete um círculo, estás a ver, e mete percentagens. Desses círculos todo, qual é a percentagem de voltação? Oh, bro. É pequena, mas aí que tu estás a valorizar. O teu problema de fundo é com a ideia de trabalho. Odeio, meu. Odeio. Pronto. Cada vez tenho mais asco. Onde nós passamos a generalidade das nossas horas acordadas. Não, trabalho, viagem. Adi viagens. Trabalho e viagens são daquelas merdas. A viagem para o trabalho. Se tiver mal. Se eu estiver bem disposto, adoro a viagem. Sempre vai ver merda. Parece um puto. Estás a ver com o ar. Estás a ver aqueles chavales que não veem e depois metem aqueles vídeos. Estás a ver com os pais que os puros têm dois anos e veem tudo a cinzento. Estás a ver? E depois os puros metem uns óculos com cores. Tipo assim. Estás a ver todos. Pronto. Há dias em que eu pareço esses chavales. Mas a maior parte dos dias a viagem para o trabalho é gostiante. Pronto. Então já chegamos, creio eu, ao seno da questão. É o tempo diário que tu despendes a fazer o trabalho, vamos por assim, com horário fabril. Oito horas, mais as horas forem necessárias de deslocação. Exato. Mais o resto. Mais chegar a casa, fazer o tacho, fazer isto. Pronto, mas fazer o tacho, teoricamente, farias sempre. Se não trabalhasses, farias o tacho também. No mundo ideal, estava a chegar a casa, estava a faltar 15 minutos para mandar o legal para o barulho. Pronto, sim. Mas aquilo que começa por te incomodar é o trabalho, porque será tu um tipo... Aliás, se tu tivesse o conforto material, mandavas sempre vir, lá está. A ideia do milionário transfer the baby, por exemplo. Ok, que não me pretende fazer nada. Mas essas pessoas não são felizes só por causa disso. Quem? As pessoas que têm muito dinheiro e não precisam de se preocupar e podem se fazerem uma jornada espiritual, naturalmente poderão encontrar a felicidade. Mas se tu não tiveres atividades no teu dia-a-dia que te satisfaçam, dificilmente vais ter uma sensação parecida com a da liberdade. Pronto, felicidade é um sentimento muito relativo, bro. Sim, mas o prefeito está triste numa mota d'água. Pronto, mas ao bocado... Eu percebo o que queres dizer, mas imagina, essa pessoa que tem a mota d'água não vai pensar isso. Exatamente. Não vai valorizar. Não vai valorizar, ok. Percebes? Por isso é que vem a parte do hipitec, porque são pessoas que encontraram a sua... Ah, para conseguirem, ok, eu tenho isto. Não, não é isso, não é ter isto. Não é, eu tenho isto, eu não tenho isto. Mas eu consegui, tipo... Pronto, mas o que tem incomoda no fundo... Não procurar mais. Aquilo que tu querias neles era não ter que trabalhar. Ou não ter que querer mais. Eu posso trabalhar. É não querer ter mais. E esta... Ter mais? Mas, ao caso, isso é uma falsa escolha. Tu não tens hipótese. Deixa-me dizer-te. Para tu comeres, para tu pagares as tuas despesas, tu não tens hipótese. Tu, eu, o Bessa, que somos pessoas comuns na sociedade portuguesa, jovens trabalhadores na sociedade portuguesa, nós temos que despender as nossas oito horas no trabalho. Porque se nós tivermos um part-time, existem part-times em Portugal, o mercado é pouco dinâmico, oferece basicamente oito ou quatro. Correto? Na generalidade. Se tu trabalhares quatro, amigo, não vais ter o conforto material que queres. Pô, não. Mas... Com jeitinho pagas uma renda. Mas essas pessoas procuram mais. Só. Só. Quem? Essas pessoas procuram mais, ter mais. Tu não procuras ter mais, não procuras mais? Elas procuram ter mais de um nível diferente, de um nível espiritual. Mas é aí que eu estou a tentar chegar. Essas pessoas não têm a necessidade de despender a generalidade das horas em que estão acordadas a ganhar dinheiro, a procurar algo que lhes vai dar bem-estar material. Olha, eu não sei. Sei que tu, e eu falo por mim, há sempre uma coisa a mais que eu quero. E tu daí, e não... E está aqui, olha... E é isso que tu não gostas. E é isso que tu querias que os hippies não tivessem. Que é isso que eu gostava de dizer. Mas imagina, mas só as pessoas, só herdeiros, mimários, que não tiveram de fazer nada para... O cara está a dizer, pode ser uma fase diferente da tua vida, em que tu fazes muito dinheiro entretanto, e te reformas depois. Pronto, ou pessoas... Quem não tem? Mas só quem já teve muito dinheiro e conseguiu amelhar dinheiro de uma forma ridícula, que não precise de trabalhar mais, efetivamente, que conseguiu chegar a um nível de conforto e vai conseguir sustentar esse nível de conforto, e mesmo essa pessoa vai chegar a um ponto que vai querer mais. Mas não é o dinheiro aqui? Não é aqui o caso de teres um sofá de 500 euros ou um sofá de 20 mil? Não, não, não é. É o que tu encontras como nível de conforto. Mas não, não, mas tu chegas ao teu conforto, tu chegas ao conforto que queres e depois queres mais. É isso. E nunca vai estar bem. É isso que eu estou a dizer. Pronto, mas isso é porque a tua mentalidade está vocacionada para esse bem-estar material, e precisamente porque tens dificuldade em obter-lo e porque centras os teus esforços no mesmo. A diferença é que o hippie não precisa de centrar os seus esforços nesse sentido no bem-estar material, já o tem garantido, e portanto pode procurar o bem-estar espiritual. Existem alguns estudos, inclusive é sobre depressão e doença mental, nesse sentido, em que a incidência, mesmo ajustada aos cuidados de saúde mental e etc., é inferior em países onde a sobrevivência é uma questão, porque não estão a pensar na espiritualidade. Estão a pensar na próxima refeição, e nós estamos num momento histórico em que grande parte da população nem está a pensar bem numa coisa nem outra, está a pensar que tem que ir para o trabalho, porque a gratificação é delongada, é no salário ao final do mês, e é insuficiente para atingir o bem-estar material. Você acha que é baixo? Isso para mim é a definição de pobreza. Você acha que é baixo? Sim. Acho que evoluímos tão rápido que a nossa mente ainda não se adaptou a isto. Isso também é verdade. Também é verdade. E andámos aqui muito a... Meios neandertais, estás a ver? Meios chiques fersos. Só daqui a uns anos vamos perceber. Andámos aqui a chorar, e a nossa geração, os nossos pais também, e os nossos filhos também se calhar. Isto batendo no ceguinho, esta discussão acaba no rendimento básico incondicional. Era isso que eu gostava de ir. Pronto. Não vejo a hora. Precisamente. Mas repara... Se tu não tiveres mecanismos... O que tu disseste é isto evoluiu tão rápido, e a evolução dependeu, e dependerá nos próximos tempos, de uma força de trabalho muito grande. Isto é mesmo a ladainha perfeita para o neomarxismo. O sistema é dependente de uma força de trabalho muito elevada que tem que trocar o seu tempo por dinheiro, que é um equivalente, o proxy é um símbolo, para bem-estar material. E não controla essas flutuações e não tem a forma... Elas são, por muito que a política seja benéfica, são-lhe alheias no sistema que está montado. Por isso ainda vai continuar a existir. E acho que este é um excelente argumento a favor do rendimento básico incondicional, de que eu sou a favor. Mas, se o teu argumento for, tu disseste aí a certa altura, a evolução, isto é evoluído demasiado rápido para nós conseguirmos absorver. Eu acho que sim, é? Se continuar, imagina, se tu agora, daqui a dois anos já não existem programadores, que é uma força de trabalho grande, atenção, pessoal, aí o programador é uma personagem de... Não, é um fenómeno que se pode caracterizar de fordismo contemporâneo, não é o fordismo. Há muita gente a programar, só tipo, tatatatata, não tem condição de trabalho diferente, ok, é um trabalho intelectual que pode ser relativamente confortável, mas é uma condição... Estimulante, pode ser, muitas vezes. E para muita gente não é, pode ser um trabalho repetitivo, embora esteja a resolver problemas, é só, é um trabalho como os outros. É robótico, praticamente. Não é bem assim, porque existe sempre, o programador é necessariamente alguém que está a resolver problemas. Nem sempre. Quase sempre. Se não está a falar de tech support, que é diferente. Mas eu estou a falar mesmo dos programadores. O tech support, isto já vai ser uma realidade, que é inteligências artificiais, bots, a substituírem o apoio ao cliente, vamos por assim. Porque aquilo é um guião que pode ser adaptado com o mínimo de inteligência, vamos por assim. Não é um mínimo, é muito grande. Mas a inteligência artificial aproxima-se daí. Já tens muitas empresas que estão... Sim, mas as primeiras linhas... O programador... Agora, a inteligência artificial capaz de produzir outro... Capaz de codificar, produzir, programar, cada vez mais. Se chegares a esse ponto, por exemplo, muita gente vai ficar sem emprego, como muita gente fica sem emprego nas fábricas hoje em dia. Mas eu acho que isso é lógico de se pensar, bro. Eu acho que sim, mas repara... Mas quando essa altura chegar, eu acho que... Ou tu vais cultivar pobreza... Ou é isso, bro. Ou tu vais ter que... Isso vai acontecer inevitavelmente. É inevitável, porque as pessoas... Vais chegar a um povo... Eu acho que é inevitável é uma palavra forte. Isso, certo. Mas também mete aí... Mete dinheiro... Mete dinheiro nisso também. Mete dinheiro. Eu acho que a probabilidade é elevadíssima ser inevitável. Não sei se é inevitável porque o mundo pode dar a renda de volta. Calma, calma, calma. Basta haveria uma guerrasita e isso acaba. Não, mas é inevitável, a não ser que o mundo acabe, a não ser que o mundo acabe, é inevitável que o ser humano vai evoluir, a não ser que nós deixemos de existir. Mas repara, porque a tua perspectiva de evolução neste momento é essa, mas... Existem evoluções para baixo. E não só, mas mesmo aquilo que tu tens como evolução pode ser tido daqui a uns tempos como não, por exemplo. Não importa se é inevitável não. A perspectiva de crescimento em que nós encaramos hoje em dia... Mas o Bessa diz uma coisa que é certa, que é a população cresce. O que vai acontecer? Os trabalhos cada vez existem menos pessoas, estás a ver? Numa fábrica antigamente tinha juntas pessoas a trabalhar e agora tem 20. Não é assim tão linear, a população cresce e tu podes ter mais trabalhos. Se vamos automatizar os trabalhos vão sair pessoas, as pessoas não precisam... Mas é o que está a acontecer, que os trabalhos estão cada vez a ser mais... Agora, agora, Castro, agora ainda consegues arranjar, realocar as pessoas de alguma forma. Aquela empresa ainda não tem tanto dinheiro para... Neste momento ainda vais conseguindo realocar. Daqui a uns anos vais deixar de eu conseguir fazer, é aí que eu quero chegar. Vai ser tantas pessoas que tu vais ter que fazer alguma coisa a essas pessoas. Não as vais pegar e pôr a viver numa Section 80. Sim, mas por exemplo, tu podes pensar assim, os trabalhos... Imagina, havia um trabalho, boé, tipo, batia boé, mano, há 200 anos atrás, mas batia mesmo boé, que era o pessoal que ia acender lâmpadas na rua. Certo? Acabou esse trabalho, já acabou. Sim. Essas pessoas foram para o outro lado. Não, mas há aqui uma parte... São realocadas, mas para já tu consegues fazer. Mas agora imagina, tu se calhar vai a criar... Vão aí existir novos trabalhos que não... Se vais substituir pessoas com máquinas, eventualmente os lugares ocupados pelas máquinas vão ser superiores ao das pessoas. Não vais ter postos de trabalho para tanta coisa. É diferente, Beça. O que o Cássio está a dizer é, tipo, o que tu estás a dizer no abstrato, eu concordo que agora seja diferente, mas no abstrato é o que se diz desde a Revolução Industrial. A verdade é que existiram sempre trabalhos. É isso, eventualmente os robôs, as máquinas, o que lhes quisermos chamar, a tecnologia e os computadores, cada vez mais têm propriedade de conseguir. Mas imagina, os trabalhos são trabalhos de autor, não é? Tipo, o trabalho é um trabalho de autor. Aquela pessoa é a cozinheira. É cozinheiro. É aquela pessoa. Trabalho de autor. Não é mais que vais a um restaurante e são tipo robôs a servir pratos. Seja o que for, aí a definição de que tu tens de trabalho não existe. A questão não é mesmo essa. Se é toda uma perspetiva autoral, a ideia que tu tens de trabalho, de ser reprodutível em massa, em sociedade, é totalmente reconfigurada. Eu estava a questionar o que estavas apenas a dizer do inevitável, porque a questão não é mesmo essa. Sempre houve a teoria de que o trabalho acabaria por essa razão. E eu acho que neste momento estamos próximos da inevitabilidade. Mas, historicamente, há padrões em que existe substituição dos postos de trabalho. Existe acréscimo, não é? Começaste a ter uma produção, a produção mais automatizada nas fábricas, começa a haver mais trabalho de marketing. Começa a desenvolver-se as tecnologias de informação e comunicação, tem-se trabalhos de marketing cada vez mais específicos. Tudo aumenta, normalmente, é verdade. A questão é, para mim, a divisão fundamental é entre trabalho físico e trabalho intelectual. Por isso é que eu dei o exemplo dos programadores, que é um trabalho por excelência intelectual. Sim, mas eventualmente, eventualmente, o inteligência artificial irá superar... Talvez sim, talvez não. Mano, tu tens já... Eu acho que a única maneira disto não acontecer é, se vier um meteorito, acabar com a civilização. Nós também não sabemos se os dinossauros desenvolveram ao ponto de usarem computadores. Não fazemos a mínima ideia. É verdade, bro. Não sabes se os dinossauros, tipo assim, mais... Eu posso, eu posso, é assim, eu não sou um gajo de apostas, meus amigos, mas eu meti aqui o meu dinheiro todo em cima da minha... Não, 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 não era naquela altura, não era naquela altura, mas se eles continuassem na Terra, tipo, imagina que tinham continuado sem... Mas continuaram. Tu tens evidência de algumas coisas. Os porco deles, as galinhas. Certo, e não sabes se não houve... Se não sabes que 3 milhões antes, 3 milhões, 3 mil milhões antes, não tens evidência nenhuma que tenha existido, acho que vida, nesse período da Terra. Mas 3 mil milhões de anos antes, ok, não tens evidência nenhuma que tenha havido uma raça que nós consideraríamos alienígena, mas uma raça a habitar este planeta. Cresceu neste planeta, festinguida neste planeta, não fazemos ideia disso. Agora, para fazermos algum sentido no mundo, temos de ter evidência. A evidência que nós temos, se formos ou tentarmos ir ao mais filosófico, é que trabalho físico, trabalho manual, outras concepções possam existir, isso está terminando. Portanto, poderemos ser hipis se houver um rendimento básico incondicional, ou vamos querer mais a nível material. Porque eu, por exemplo, defendo um regime de transição, para fechar aqui este ciclo, rendimento básico incondicional é uma parcela daquilo que tu ofereces. E até já falámos disso, acho que é o Rajão. Que há um ano de meia de trás. É uma parcela do que tu ofereces. E se tu tiveres esse, que te garante, e por isso é que pode ser ingênuo, pode ser uma casa que tu tenhas, pode ser comida que é subvencionada, ou o que seja, te garante o nível de conforto. Porque depois, se tivés um fenómeno inflacionário, o rendimento básico incondicional não vale nada. Não é? Como hoje em dia, o salário mínimo vale muito menos do que foi ali há poucos meses atrás. E não vai haver uma atualização que o permita. Há 125 horas. Puxa, já vos supaste bem nessa teta. Ok. 125 horas? É uma coisa bem. Ah, mas eu não impor, não estou a falar de 125 horas. Eu aceito, eu aceito o que eu preciso, mas... Sim, sim. Não é isso que eu estou a dizer. Temos do like na tua publicação. Ah, sim, sim. Os ignorantes gostam de coisas ignorantes. Não insultes as pessoas que gostam do teu trabalho. Ignorantes. Isto para voltar atrás. Mas sentes que ainda existe, apesar de conjecturar isso, ainda sentes que resiste? Resistência social, é isso? É que eu desculpe, Francisco. A este mundo sem trabalho. Existe, claro que existe. Sabes porquê? Que vem aquela coisa de velho. Que é o trabalho da saúde. Estás a ver? Eu trabalho da calo, trabalhar, faz parte. Estás a ver? Eu vejo muitas vezes. Agora menos, como o trabalho agora não permite estar a falar com velhos. Estás a ver? Permite, mas no sentido mais concreto e não há uma coisa muito estrata. Não pode ficar tanto a conversa. Falta hoje em dia, trabalhar faz bem. Não quer ninguém estar a trabalhar. Claro que as pessoas estão a procurar. Há desemprego. As pessoas não querem trabalhar. As pessoas não querem trabalhar. Porque, de facto, há trabalho. Estás a ver? Que trabalho aqui há? Daníbal, que trabalho aqui há para te preencher? Exatamente. Eu acho que é dois que é. É um trabalho que não te preenches. São trabalhos que as pessoas não querem. Embora seja útil para a tua sobrevivência. Sim, mas a minha mãe fica muito mais feliz por mim de eu estar a trabalhar infeliz. Do que desemprego. Eu sei, claro. Perceves? Claro que sim. Porque eu estava super feliz se não tivesse de brincar. Se não tivesse batido a tua alisa. Estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar. Mas estava feliz. Pá, ou a fazer menos. Ou a ganhar menos. Não é que eu ganho muito. A fazer algo que preenchesse. Sei lá, ou, e depois, é aquela merda de, e os meus pais até são muito bons nisso. Mas imaginando o sistema atual em que ainda existem trabalhos e que eles são relevantes, embora haja muito, o chamado bullshit jogo, a literatura. Imaginando este cenário, ok? Achas que toda a gente tem o direito a realizar-se através da atividade no trabalho? Pergunta fudida. Pergunta fudida, meu querido. Eu acho que não. Pelo simples aspecto. É que não há espaço para todos. E nada. Estás a ver? Isto é uma ideia estúpida que também nos metem para trabalharmos que nem boias. Estás a ver? É que há espaço para todos. Não há nada espaço para todos. Mas acho... Quando te metem a trabalhar que nem boias, dizem, há espaço para poucos no nível a que tu queres, deves, etc. Não, não. Nós éramos chavos e sempre diziam, há espaço para todos. Esforça-te. Precisamente. Se houvesse mesmo espaço para todos... Sim, mas não dizem isso. Mas o discurso é, há espaço para todos. Todos os sonhos, está bem, porque o sonho que te incutem é de uma escalada. Sim, sim, é uma escalada. É o alpinista do preço certo. Pronto, acho que... Não acho... Acho que não, mas eu tenho esta ideia muito ingênua de que pode haver mais espaço para nós gostarmos de mais coisas. Certo. E eu acho que isso é bom. É bonito. Isso exige tempo. Exatamente. Perceves? Vamos ao início. Porque o meu trabalho, eu vejo isto, porque me dei trabalho, estás a ver, e agora crio menos, porque me dei trabalho e ainda estou, tipo, e não consigo estar a pensar em muitas coisas, estás a ver, que não seja o trabalho. Sinto isso. Sinto que no meu trabalho anterior, que era mais checa para mim, odiava mais a nível tempo morto, mas permitia-me isso. Sendo que, se tu tirasses toda... Nesta equação, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é criar merda, nesta equação que é que eu retiro. Retiro o quê? Não tinha tempo, mas era uma seca. Porque estava, tipo, ou frio, ou estava, percebes, ou não estava num lugar confortável. No outro, estou num local confortável, mas não tenho tempo. É juntar tempo a um local confortável, estás a ver? Ok. E dá-me tempo para experimentar mais coisas, para gostar de mais merda, estás a ver? Mas já pensaste qual é que é a verdadeira diferença entre um trabalho e o outro, naquilo que estás a apresentar como fator de desconforto? Tu trabalhavas sozinho numa loja, para todos os efeitos eram tuas. Sim. Tu agora trabalhas numa empresa, e tu é uma empresa, é uma empresa onde te contabilizam o tempo que estás a fazer o quê? Em que não podes estar com o telemóvel e é sancionado. Sim, mas o... Tu trabalhavas numa loja, se tu trabalhasses na Levis, não terias o tempo para criar, pensar, que lá tiveste. É isso, mas é isso que eu... Terias que estar a vender. Terias que estar a vender, claro. Mas isso é, lá está, eu olho para mim, se calhar tu preferias estar assim num trabalho mais, num outro tipo de trabalho, estás a ver? Há pessoas que gostam mais de fazer X e outras Y, e acho que isso é, faz parte. Agora, se tu, para poderes dizer, e olha, arranjei este hobby, porque nós, eu acho que todos nós podemos todas as semanas ter um hobby novo, estás a ver? Certo. Não temos tempo para saber que é óbvio que eu vou gostar, estás a ver? O Bess, imagina, o Bess é um gajo que, se calhar, se tivesse tempo, mano, começava a fazer, eu gosto de manches, merdas para comer, estás a ver? Podia ter esse hobby de fazer comida. Não sei, bro, estou só a dizer. Imagina. Ou outro hobby qualquer, bro. Tu estás a pensar no hobby, e o hobby é um conceito que existe para oposição ao conceito de trabalho. Mas que não deixa de ser trabalho, não é? Exatamente. É uma atividade, por isso é que eu perguntei, se a pessoa tem direito de estar satisfeita com a atividade. Não tem. Pronto, então não temos aqui grande... Não tens de estar satisfeito, mas tens de ter a oportunidade para estar, e para fazer, e tu no dia em dia tens cada vez menos oportunidades. Pronto, ou seja, tu defendes que devia haver primeiro uma redução das horas de trabalho. Pronto, passar para os 4 dias, como já anda a ser discutido. E não significa que o Bess vai fazer manches. Não significa... Porque todos nós, assim, na verdade todos nós temos tempo para o hobby, se ele for encarado como trabalho, se houver uma substância, como nós temos, isto é um hobby para nós. Certo. Só que nós temos um compromisso connosco e com mais umas centenas de pessoas, não é? Certo, certo, mas quando me deu prazer nós nos parámos. Isso é que é um hobby. Isso é que é um hobby, podemos parar quando quisermos. E retomar quando retomarmos. Por isso é que eu digo, que um existe em função do outro. Exatamente. Percebes? Esta conversa dá-me a dar prazer. Se não tivesse a dar prazer eu já tinha parado. Estás a ver? Eu no trabalho não posso parar quando não estou a gostar do trabalho que estou a fazer. É isso que defino. Estás a ver? E depois? Vem o resto, vem tudo o resto. As pessoas são profissionais liberais. Está bem. Então, trabalham quando... Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha em advocacia pode aceitar poucos trabalhos. Atenção, há escritórios de advogados... Vou dar-te um exemplo. Imagina uma pessoa que, independentemente do percurso, pode ter tido um percurso para chegar a esse nível. Não sabemos. Vamos deixar aqui fora o percurso. Mas está num ponto da sua vida em que consegue fazer um caso por ano. Ok? Ou porque escolhe o caso, ou porque já acumulou o dinheiro, o que seja. Seja qual for. Pode só fazer um caso por ano. Ou o que ele quiser. Porque é aquilo que lhe dá prazer. Aquilo que quer fazer. Sim, mas eu acho que um trabalho... Eu acho que um trabalho... Tu podes, tipo, ter prazer no teu trabalho. Podes adorar o teu trabalho. Ah, Castro, mas é precisamente isso. Só que tu podes chegar a um nível em que, se tu quiseres, podes também parar o trabalho. Não tem assim tão distinto. Imagina, o George R. R. Martin, o gajo que escreveu o Game of Thrones. Não lhe falta escrever, acho que vai três livros. Para acabar a história principal. Ele, quando quiser, para aquilo. Ele tem um compromisso com ele e com as pessoas que o seguem. Mas ele pode parar aquilo e está na boinha. O homem também já é velho. Velhíssimo. Velhito. Valente morre. Velhito. Valente morre antes de terminar o próximo livro. Se calhar. Sim, mas lá está. Mas eu agora... Nós falámos sempre... Não, não há muitos exemplos. Porque a gente... Que nós, toda a gente dá. São exemplos bem-sucedidos. Ah, sim. Eu estou falando de um gajo que pode efetivamente parar de trabalhar. Há outras pessoas que podem trabalhar muito menos. E que, portanto, se fosse aquilo que lhe dá prazer, fazem-no. Sem problema. Pô, Ramon. Mas acho que a maior parte das pessoas... Não é a maior parte, né? Acho que a maior parte das pessoas não tem esse... Não tem esse luxo. Principalmente em Portugal. Há pessoas em países com salários mais elevados que fazem aquilo que se chama o estilo de vida frugal, de custo mínimo, para se reformarem, por exemplo, aos 40 anos. É. Gastam o mínimo dinheiro possível durante 6 anos. Tem tudo... Tem tudo super quantificado e depois arranjam uma estratégia de reforma muito antecipada. Em Portugal isso é praticamente impossível para a generalidade das pessoas. As pessoas não dizem que isso é possível. Podes até. Claro. Tu é que escolhes quando te reformas. A questão é, tu, nesse caso, em qualquer circunstância, não estás a... Não recebes a reforma. Não estás a... Poderás receber. Não estás... Não estás a depender da reforma que te é paga pela Segurança Social. Daquilo que nós chamamos de reforma. Sim. Não é isso. Nesses casos, eu sei que não. Eu estou falando de reforma no momento em que tu deixas de trabalhar. Vamos pôr assim. E a tua vida podem ser óbvios. Podem ser óbios rentabilizados. Mas não tens a... Nós até estamos a falar muito trabalho assalariado. Mas há pessoas que se reformam porque construíram uma empresa, venderam a empresa e reformaram-se. Mas estou a falar de casos de vida frugal. Ou seja, pessoas que são assalariadas, que têm um salário que não precisa de ser milionário nem nada que se pareça. Mas que, por exemplo, compram uma propriedade em que vão viver, montam lá mortinha, vendem lá para subsistência, mas têm rendimentos basicamente atribuídos. Têm um investimento que lhes vai dando um bom rendimento, um ativo financeiro, por exemplo, e está o fixe. Têm a vida toda planeada para poupar. Chegaram um ponto e têm a vida toda a poupar. E se quer o quê? Olha, tu olhas para o dinheiro que ganhas. Eu sei, bro. Olhas para o que tens que gastar. E tu pensas, já, bro, vou-me reformar, de caralho é que vou reformar. Mas isso requer um adiamento muito grande da tua gratificação. Exato. Percebes? Esses 20 anos que vais trabalhar, dos 18, pronto, 22, estou a contar dos 18 aos 40, neste caso. Imagina que fosse isso. 22 anos que vais trabalhar vão ser anos que vais andar a viver minimalista à brava. Provavelmente não vais ter os prazeres da vida que se calhar... Não, é mesmo isso? Sim, o estilo de vida frugal é isso mesmo. Não jantas fora, não fazes viagens, usas uma e transporte seja mais barato independentemente se demoras duas horas no autocarro. O que tiveres que fazer, procuras sempre e todas as vezes a opção mais barata e mais importante. E notas o esquema de vida à volta disso. Pois morres faz dois dias de fazer 40 anos. Mas é só... E isso é bem feito, deixa-se a subir na cabrão. Toma um gelado, bebe um gímeo. Foda-se, diverte um bocado enquanto estás cá. Eu não fazia isso. Eu percebo. Eu também não faria da maneira que não faço. Mas já fiz aproximado. Eu quando comecei a trabalhar, tinha determinados objetivos de poupança. Certo, certo. Para, por exemplo, fazer o que fiz, que era dar uma entrada para uma casa. Ok? Embora tivesse um salário bastante baixo, eu poupava no máximo possível. Olha, é uma coisa que eu faço agora. Muito. Pronto. Estou bem controlado. Porquê? Se calhar porque assumiste responsabilidades financeiras. Nem é... Diferentes. É isso. Não é assumir. Eu podia, tipo, eu não poupar tanto. Estás a ver? Certo. Não que receba muito. Não recebo. Receba um nada mínimo. E depois mais uns trocos por fora. Estás a ver? Sim. Por fora ele quer dizer em comissões. O Castro não anda envolvido em economia paralela. Está bem? Está tudo descontado. Está bem no negócio das balizes. No lobby das balizes. É tipo o bilhete do Willy Wonka. Estás a ver? Mas está a fábrica de chocolate a vida toda. O moço ficou como fica. Eu devia me ver a baliza. É o lobby das balizes. Mas, continuando. O que eu estava a dizer... São que poupares mais do que poderias. Mais do que seria o... Porque... Não sei, bro. Sinto que vai me fazer... É isso. Isto vai poder faltar um dia. Quando digo isto, foi isto da realidade que os meus pais me deram. Durante a vida toda. Claro. Que construíram para mim e para os meus irmãos. E que isto, um dia... Quando se faltar... Diz-se, mano. Eu tenho que ter garantias que estou minimamente bem. E não é... Estás a autonomizar-te no fundo. E ter-me a trabalhar para... E tipo... Mano, sei lá. Eu sou um gajo que... Não sou subindo. Estás a ver. Tinhas-te o vício. Tipo... Vou gastar no dinheiro. Estás a ver. Sai e gasto. Compo. Já de fora. E um dia isso... Que são coisas que eu faço. Estás a ver. Eu tenho um vício. Eu tive de ter o vício. O vício de ter as raspadinhas. Estás a ver. Tu tens que... Não é de ter um vício. Assim... Se for a essa diferença tão abrangente... Toda a gente tem o vício de comer. A questão é... Tu ias sofrer... Mas era apenas mentalmente... Se deixasses de mandar vir o barito. Não era um grande sofrimento. E janta-fora, mano. Janta-foras todas as... Uma vez por semana. Está bem, Carlos. Mas é o que eu te estou a dizer. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tu achas que isso é comparável... Ao impulso do vício. Não é. Mas há uma coisa... Se esta semana não for jantar fora... É que imagino. Sim, não sei. Mesmo a definição de vício é uma questão de contenção. Eu sei. Desculpe. Tu jantas uma vez por semana. Toda a gente que me estiver a ver que tem o vício das raspadinhas. Peço imenso a desculpa. Não estou a diminuir a vossa dor. Mas a minha dor também não quero que a raça seja diminuída. E a minha dor é o seguinte. Eu não quero deixar... É... Eu achar que... É o mau pressentimento que eu tenho. Ok. Ando com... Pronto. Andas com o pressentimento que alguma merda vai acontecer. Que alguma coisa vai foder. Porque eu tenho esta coisa na minha vida que sempre foi. Que é quando as coisas correm bem. É uma merda que corre mal. Isso era na escola. Era no futebol. Era nas minhas relações que eu tinha com pessoas. Estás a ver? Neste momento da minha vida. Estás a ver? Pronto. A minha avó está meio doente. Estás a ver? O meu pai está a meia andar meio doente. Porque são coisas graves. Coisas graves não são coisas graves. Mas... Andam assim meio... Mas... Há alguma coisa... Há uma nuvem a aproximar-se. Há aqui qualquer... Eu sinto que tem esse pressentimento. Há aqui qualquer merda que vai... Que eu não me sinto... É um mau pressentimento. Lá está. Ok. Por isso. Quando uma pessoa... Quando eu ando assim... Já ando assim há alguns meses. Quando ando com este mau pressentimento... E ele tenta... Isto pode correr mal. Então é por isso que eu se calhar posso ser mais subida. Afinal és meio hippie. Mas não sou... Não sou meio hippie o que é. O que é? O que é? Era ser hippie, mano. Foda-se. Mas pronto. Tu já foste hippie. Então. Então naqueles anos em que... Em que estavas em casa sem fazer nada. Anos ou meses, ó. Ah, mas... Eras hippie, tecnológico. Estava triste. Estavas deprimido. Não, estava triste. Andava em baixo. Andava sem um rumo. E o hippie tem rumo. Nem que seja tipo... Para a frente. Ah, sério? Eu estava sem rumo. Andava aí sem rumo. É o vai. Sabes onde é que chegámos? Olha, a nada. A lado nenhum. Posso contar esta piada que eu escrevi ontem? Conta-se, senhor. Posso? Estão atentos? Imagina o... Posso? Desculpa. Imagina o Jornalema. Sim. Imagine. Sim. Só isso. Ah, ok. Não, eu pensei que ia haver uma pan com isso. Não. A pan é... Não haver pan. A pan é turrista. Imagine. Já sabem. Likezinho. Suscriçãozinho. Pede agora que é o final que está aqui só quem deixou. Está o Pedrito que já faz isto. Só quem deixou essa merda a correr. Já sabem. É muito importante que deixem o like neste vídeo. Que subscrevam no canal. Notificações, se possível. Se gostaram. E achem que nós devemos perder um bocadinho menos de dinheiro com o que fazemos aqui. subscrevam o Patreon. A episódio semanal desta semana foi muito interessante. Castro, queres dizer alguma coisa? Quero. Eu vou dizer isto. Tu cortas esta parte e metes no meio dos clipes só para parecer que era. Está bem? Vais fazer isto. Bro, eu cheguei ontem a casa e vi o meu pai com uma faca a limar um poney. E metes esta parte do meio só para as pessoas pensarem que era realmente uma cena assim. Tipo, bait. Estás a bait no... Nos clipes. Tchau, 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 tchau.